A figura abaixo mostra o polígono ABCDE, que foi desenhado sobre uma malha triangular, na qual todos os triângulos menores que a compõem são iguais. Sabe-se que o perímetro do polígono ABCDE mede 32 centímetros. Em centímetros, o perímetro de cada triângulo menor da malha mede. Bom pessoal, olha que questão bacana. Você tem uma figura, e ele diz que o perímetro desta figura aqui mede 32 centímetros. O que é perímetro? É a soma dos lados. Mas observe que a figura é composta pelos triângulos, triângulos iguais. Triângulos menores compõem a figura e todos os triângulos são iguais. Então você vai pegar aqui, cada espaçozinho desse, e vai enumerar, está vendo? Um, dois, três. Se você botar tudo bonitinho, você vai dar a volta no polígono, e você vai perceber que ele tem 16 estruturas de triângulo. Está vendo aqui nas pontas? Um, dois, aqui você pegou o ritmo. Então ele está dizendo que o perímetro mede 32 centímetros. Com isso a questão acabou. Perímetro, soma dos lados. Quantos lados tem esse polígono? 16. 16L de lado é igual a 32. L é igual a 32 dividido por 16. Cada lado do triângulo, pessoal, cada lado do triângulo vale 2 centímetros, está vendo? E eles são iguais. Então você teria aqui, dois aqui. Estou colocando aqui, só de exemplificação, está vendo? Dois aqui e dois aqui. E ele quer saber o perímetro de cada triângulo menor. Se o lado vale 2, o perímetro de um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo igual, vai ser 2 mais 2 mais 2, 6 centímetros. Então cada triângulozinho desse vale 6 centímetros. Alternativa aqui, letra C, questão tranquila. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.